Oi gente, tudo bem? Então, eu falei que eu ia mostrar pra vocês, né, a comida que teve aqui. A gente veio aqui, ó, nesse restaurantezinho, que a gente vem, ó, os pratinhos. Os garfos estão ali na frente, não se preocupem. Aí aqui tem um arroz, eu não vou chegar muito perto, porque pode cair um cabelo meu. Um arroz coisado, um feijãozinho bem... Aí tem também esse feijão, feijão preto, né, uma farofinha, uma outra farofinha, macarrãozinho, quem quer comer macarrão. Esse negócio eu peguei, muito gostoso, ó, uma carninha, uma carninha, né. Oi? Não, não, não. Aí aqui tem um negocinho. Aí aqui tem... Ai, qual é o nome? Aí eu acho que é um purezinho, assim, ó. Pirão de peixe. Aí aqui tem batata. Camarão, né, um negócio assim. Aí tem um negócio aqui, não, 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 não. É, eu acho que é um... Não, 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 não. Ó, gente, um negócio, não, 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 não. É, aqui tem uma ceixinha. Um franguinho, uma carninha, um peixinho, um camarãozinho, quem quer comer? Um barcozinho. Aham. Aí aqui tem uma saladinha, um saladinho, um negocinho, um negocinho, um negocinho. Uma bananjinha, ó. É que também tem. Aí ali também tem. Aí ali, tá ali hoje. Ali, tá ali. Ó, gente, aqui é um monte de peso, sabe? E aqui é um... Aí ali, ali, eu só não tô ali por causa. É onde tem os doces, sabe, gente? Aí ali tem um doce. Ali é o caixa. Mas esse pode ver aqui, tá bom. Aí ali, uns barcos, ó, gente. Aí lá no fundão, ali, ó, naquele barco ali, é, gente? Aí tem outro barco, e tem outro barco lá no fundão, aí, ó. Tá. Gente, aí, então... Então, depois eu mostro pra vocês quando a gente for pra praia, ok? Tchau, tchau. Me acreditam, mas...